Perfeitamente, ó, vocês estão todos convidados, ó, de seteco, pega o bando de vocês aí, ó, e rafa pra lá. Rafa pra lá e rafa pra lá no churrasco. Vamos! Eles ficaram sabendo que esses dias te enganaram. Levaram dois barril de 200 litros de choppies, hora que você foi tomar? Ele, ele, comprou dois barril de choppies. Bom, ou então comprou um choppies lá, tudo, e o dono da loja lá, que faz o choppies, tudo, é um choppies muito bom. As pessoas, ah, eu vou dar um tapa pra aqueles caras. Eles pegaram os dois sabores, enfeitaram ele, pintaram ele, escreveram o nome da gente lá, tudo, mas não escreveu o choppies. É só o nome deles. Bom, chegou em casa, o cara lá levou o choppies lá na área do fundo, lá, que achou as feiras, tudo. E esses daí segurando. Aí eu cheguei. Cheguei. Admirei de uma coisa daquela, pelo amor de Deus. 400 litros de choppies. Nossa. O dono lá da fábrica, ele é conhecidão da gente, né? Mas foram os empregados que fizeram aqui. Empregados, não fizeram nada. Ah, é isso, gente. Bom, e nós ali conversando, né? Falei, mas não é isso. Isso aí é uma loucura fazer uma coisa dessa. Dali, que nem deram, sei, seis, sete dias antes, deram 60 litros. Então, a gente fica, né? Criar, né, no chope. Daí, um pouco, eu perdi que esvirar o que estava escrito para mim, né? Eu ganhei seco. Eu ganhei nada. Tchau. Tchau, tchau.